Cara de braba, ela tinha gata, era muito maluca Turbulência na minha vida, fez eu voltar pras da rua Vou tombar os amigos pra fazer um giro responsa Fiz a que vai ter sacerola na minha goma Tô com os aliados que o bagulho tá regado E pro Z calcado nós manda o endereço errado O amor é ingrato, não dá tchau e nem obrigado Deixa vários maluqueira aí desamparado Conheci o amor e a decepção Isso é papo de festinha lá no Tubarão Chama todas as bonitinhas que tem um mundão É papo de revoada, é a melhor opção Eu já disse pra você que o amor me trata muito Isso é papo de voltar pra aquela vida que eu não vivo há mó tempão Marcha no mundo Eu já disse pra você que o amor maltrata muito Tive que votar pra elas Recado Marcha no mundo Hoje eu boto marcha no mundo Liga os vagabundos de quebra, tromba, gordo, empanachar, viá Liga os pátis pro Vucu Vucu que eu amo e gosto muito E quem desmerecia vai ter que aceitar Sei não é só opção, visão ladrão Pra mim tá firmão, mas sei que pode melhorar Pra coleção dos moleque bom, mais um hitzão Que pra confirmar o gordinho que mandou me chamar E dez escadas vai viela, caburando e queimando uma vela Pra desestressar e pra me aproximar de já E recalcado nós cancela que hoje é festa Eu vou colar e meus irmãos também vai tá pular Imagina meu bolo lá na quebra uma pá de perversos cobranhas magrela Virou goberto tá muito mais forte pra nós, xaviá E essa ideia tá muito mais certa, comédia cancela e avisa na quebra Que hoje é no escurela, tranquilo, pá tranquilo Nós poderes ficar Sem pressa, te obrigado fui eu vou partir pra festa Que é uma de malandro põe pra tocar essa Que hoje é bololô lá na favela e não tem hora pra acabar Sem pressa, te obrigado fui eu vou partir pra festa Que é uma de malandro põe pra tocar essa Que hoje é bololô lá na favela e não tem hora pra acabar E ela me ligou dizendo que cê equivocou Pedindo outra chance com papinho de amor Desculpa moza, o nosso momento inspirou Cê pirou e jogou fora nosso lance promissor Eu vou seguir bebendo a red, pôr macha no meu jet E caburar o verde que nós caburava Vou voltar a andar com os moleque, também a bebê black Curtiu os baile funk de rua da praça Então põe macha vai quebrada, sem te dar revoada Cê sabe que o salseiro é nossa opção Maloqueiro, cheico, zitralha, famoso em gotimaya Sofrendo por levar porrada no meu coração E se eu fosse bom, Deus não mandava amar o próximo Amar quem tinha, não esquece a desilusão Hoje é bololô, põe macha nos negócios Tô vendo ela jogar o gado de novo no refrão Sem pressa, te obrigado fui eu vou partir pra festa Que alma de malandro põe pra tocar essa Que hoje é bololô na favela e não tem hora pra acabar Sem pressa, te obrigado fui eu vou partir pra festa Que alma de malandro põe pra tocar essa Que hoje é bololô na favela e não tem hora pra acabar Perequebra vai vai, tchau obrigado Cê já fechou muito hoje nem fecha mais Preciso ficar tranquilo e calmo Então tô sem tempo pra quem quer tirar minha paz Tô longe de prefeita Marta E se o seu projeto é vai em volta o meu é foco e marcha Igual o Lula, tô sem dedo pra aliança Igual o cara do IGP numa nave cara Tentei virar o meio de casa, trampava pra caraca Parei com os bailão e até com as cachaça Mas voltei quando vi que tava largando A diversão só pra viver de discussão E perco de namorada Então parei de tentar, comecei a aceitar Que é melhor a carreira solo E se relacionar com dose de ou de pai E o tal do Jacarezão na polo Chuta o barão que tá aí Mandou me chamar, já sei que é revoada de sócio Que pessoa do Pix, dá intenção de pica Off pra namoro e eu pra negócio E a melhor opção É tá com os parça tomando um combão Fumando um do bom Menos as gatas jogando o bundão E a melhor opção É tá com os parça tomando um combão Fumando um do bom Era certa jogar o bundão Sem pressa Te obrigado fui, eu vou partir pra festa Que alma de malandro, põe pra tocar essa Que hoje é bololona na favela e não tem hora pra acabar Sem pressa Te obrigado fui, eu vou partir pra festa Que alma de malandro, põe pra tocar essa Que hoje é bololona na favela e não tem hora pra acabar E ela me ligou dizendo que se equivocou Pedindo outra chance com papinho de amor Desculpa moza, o nosso momento inspirou Cê pirou e jogou fora nosso lance promissor Eu vou seguir bebendo a red, pôr marcha no meu jet E cavo Então tá bom amor Que hoje eu quero ver cê não chapa de licor Fui pra rante e o fechou Que eu vou marular em alto mar e vou tocar o terror Então tá bom amor Que hoje eu quero ver cê não chapa de licor Fui pra rante e o fechou Que eu vou marular em alto mar e vou tocar o terror Vou ter licor 43 pra ver cê chapa forte Ô gata cê pode escolher, vai develar o poste A vida é festa e não amor, eu já fui de pinote Então cê posa na grandona que tá com o fiote Que tem peitão de silicone e harmonização Que tem mudão e novo iPhone, mas nós são trobão Classe ilude e o pix continua o mesmo Pra me ver de quatro no quarto eu sou cano no grelo Não vou ficar sofrendo em casa por causa do seu amor Vou sofrendo a parra no meio do pololo Viajo nas nanada nas cretina do caô Ó pra revoar de offline pro amor Tá ligado eu tô pesado do jeito que cê não gosta Falei pra beber Quer seu bigode com a de lado os pés na porta Deixa que nós desenrola a bota pra tocar o canhão Amor, nós tá pra brincadeira não Hoje ela revoa na conta do maloqueiro Fala pras amigas que com nós vai dar salseiro Pra fazer um pião a gata liga o tempo inteiro Tá cortando a brisa que eu boleiro E do nada com o bom de botão só ligando o parceiro Chamando a danada pra foder no pelo com forte sincero Vai pros aliados que deixam a saudade ferida no peito Só que quem diria Nós fez por onde tá ligado não foi fácil mas cheguei Vou com meus quebrada Ligando a chuca pra colar que tá ligado não tá bem Só que quem diria Nós fez por onde tá ligado não foi fácil mas cheguei Vou com meus quebrada Ligando a chuca pra colar que tá ligado não tá bem Não tá bom amor Que hoje eu quero ver cê não chapa de licor Fui pra rádio fechou Que eu vou marolar em alto mar e vou tocar o terror Então tá bom amor Que hoje eu quero ver cê não chapa de licor Fui pra rádio fechou Que eu vou marolar em alto mar e vou tocar o terror Só pra confirmar que a festa é diferenciada Liga pro Rian que ele brota e traz as cavala Tem 43 total de gelado que fala Churrascão comendo solto pra todos quebrados Um brinde a quem merece que se for do Zé Povinho Batalhamos muito projo tá vivendo isso Sonho de moleque tá ligado né menino Sonho de moleque tá ligado que é tocar fogo no puteiro Relembrar os parceiros por lá só tinha lanche quando tinha enchente Mesmo assim nós veio faz questão de ver os parceiros De ver a família vem de viver o presente Um brinde a quem merece faz e acontece Que o resto tá ligado que só mostra o tente Desse lado tem que saber chegar senão sem nem papo Que as ideia é mais pra frente Seja sapo ou guarujá, asfalto ou mar, morro ou favela Os traque é postura rara que não se vende por verba Mente de vilão que fez moeda virar cédula Substituir caixa d'água da laje pelos churras no iate Brindando com os de verdade, derrota antes ou site É saber que nós é o amor das partes Mesmo vindo das comunidades Saí de lugar e tete com a areia movente Só que tenta te afundar pra brecar os passos E hoje vivencio a tal areia branquinha Água cristalina, raste com tabaco Se elas caem na rede é peixe igual jogo do timão Time das faixas toma goleada dos ladrão E o resultado de sempre aos quebrada ser campeão Foi não jogar pra perder e nem vale a indecisão É a tropa dos mano mil grau que as mercenárias negou Explodindo tal pebal de tanto que ir comprar inveja sal Prazer voe bololô pro amor é tchau É tchau pro amor Então tá bom amor, que hoje eu quero ver cê não chapa de licor Fui pra atio fechou, que eu vou marular em alto mar e vou tocar o terror Então tá bom amor, que hoje eu quero ver cê não chapa de licor Fui pra atio fechou, que eu vou marular em alto mar e vou tocar o terror Eu me entreguei a quem não me deu valor Tava chapando e esquecendo quem eu sou Me encontrei de novo e agora sai da frente Sou moleque louco, mas um louco consciente Vou viver, vou curtir, vou me distrair Disposa de mim, só juridi E o meu bright marca cinco e quarenta e três Então faz a fila e vem a uma de cada vez Oh Cadinho e quarenta e três Tudo tá fluindo e eu nem sei o que é esse Oh Cadinho e quarenta e três Tudo tá fluindo e eu não me lembro da minha vez Mas é que eu tava precisando mesmo dar um tempo Tá decidido, eu fui de Porsche até chegar na orla Bem diferente do passado, hoje tá nosso presente O convite pro convoco, espera ansiosa E aquela que não dava bola Vai jogo em alto, mano, lancha a cara dos maloca Ligor quarenta e três e o gordinho que cês gosta Trouxe essa flor da pura que elas fuma e fica nua Mergulhando no mar e depois vem sentar pra tropa Se for tchau pro amor, o plano é macetação Revoa com os parceiros, gold, blujero e balão Jet de quem merece, dando tudo que elas pedem Além disso, de lanchar sem dar vai dar o pior Então tá bom amor, que hoje eu quero ver cê não chapa de licor Fui pátio, fechou, que eu vou marular em alto mar e vou tocar o terror Então tá bom amor, que hoje eu quero ver cê não chapa de licor Fui pátio, fechou, que eu vou marular em alto mar e vou tocar o terror DJ Victor DJ Boy Passa a visão Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Rodino e o DJ Boy ficou pancada Tô de S1000 da BM, cortando o vento igual gilete afiado Chama as loucas, revoada na gomada É salseiro, trago os playboy pra vincolar com os maloqueiro Mas tem ideia pra trocar, e também tem dinheiro Traz Pandora pra bandida e pra mim desce uma blue label Nós tem ideia pra trocar, e também tem dinheiro Traz Pandora pra bandida e pra mim desce uma blue label Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Rodino e o DJ Boy ficou pancada Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Rodino e o DJ Boy ficou pancada Nós seguem mantendo higiene no proceder Porque os que batem sujeira tem a vó pra madeirada E nós que preza o certo, o junto e o correto Não pode ter falha senão a confiança é mais pesada Pode primeira instância pra todas as quebradas Nós seguem elegância, pureza nas palavras Humildade inescência, zero mancada Hoje vive boas vivências, mas já viveu sem nada E hoje vou com meus irmãos, tentando superação Calando a boca de todos os criticantes Quem traficava droga, trafica informação E ganha mais que jornalista e comerciante Digite com todas as bandidas, nós tá no pior Fique dono de boca, roubando a cena igual assaltante Vou com o cara do ICBzinho, rei do Zeprão Boy eu de lá no alto falando que... Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Odilo DJ Boy ficou pancada Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Odilo DJ Boy ficou pancada E a bala que veio da rua foi dentro de casa Foi mensagem subliminada pra mim, pros meus quebrados E as ingresias se criavam e nós desenrolávamos Eu não aprendi a assistir nos chaves, quem quer o jeitado? Mas, se acha tão esperto, sem saber de nada E eu mesmo lá nos luz de abanço, ainda me acho um nada Se eu te falar de quem tá perto, cê dá uma chapada Desde o início do dialeto, cê não olha as palavras Mas, pode falar a verdade na sinceridade Que eu queria dizer, cê nem sabeu por quem Se eu soubesse parar pra me ouvir dizer Que eu vou viver, pra sempre que eu não vou morrer Que eu vou viver, primeiro e depois aprender Então, resumindo, quando eu for no jet Não se apavora, que eu não tô partindo E nem tô indo embora A lua tá na rua e eu também com a nervosa A lua tá na rua e eu também com a... Então, resumindo, quando eu for no jet Não se apavora, que eu não tô partindo E nem tô indo embora A lua tá na rua e eu também com a nervosa A lua tá na rua e eu também com a... Saudade dos parceiros, saudade do dinheiro 500 de ontem, gastei tudo no puteiro Liguei o tigueiro, mas agora tá berrado Vagabundo bom, simplesmente tá casado E o iguinho tá com, tô tirando sono Naquelas que se apegam entre anos de demônios Já faz um dia eu não vejo a mamãe Tô acordando o vento e estou dando champanhe Aqui, ela rebola e chama mesmo de papi É empresário, lutador, MC O meu filho já tá boy, então já já eu vou sumir Já que não dá nada, asa nada eu vou subir Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma basculhada, vê se me acha O beat do Odilo, DJ Boy ficou pancada Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma basculhada, vê se me acha O beat do Odilo, DJ Boy ficou pancada DJ Boy, passa a visão Odilo é zumbi DJ Boy, você é cego, você não é cedo, você nem sabe nem o que eu quero Você não tá me entendendo, então bate o farol Faz na cota que eu espero, que eu tô atrás do progresso Só vai ter lugar na sombra, quem não teme é o sol De bate pronto, eu já espero que sempre seja sincero Se o chinelo tiver pregue na linha Serol Sinal de que é o caminho certo, quem só tá sempre perto De ter um aprendizado futuro melhor Mais vezes pode, sem querer falar dos locs Não doibop, comédia, madeira e glock E gaste o shot, só pra confirmar que é forte Aceita e respeita se não tomar no pote De Juju na sul, na sul, na sul Toma no goial, salu, salu E alô, vindo outra do cadu E como diz o G, vamo bolar mais um De Juju na sul, na sul, na sul Toma no goial, salu, salu E só pra confirmar eu te devito E como diz o G, vamo bolar mais um Bandida louca, extrovertida, tô bem acompanhado Seleciono o boticário, amarro no laço E os laços continuam da vida, foi embora bem rápido Minha mente é guia e o destino tá esquematizado Fogo na bucha, tique busca, o combo mais caro Noite tá com as peças intocados, quieto no intocário Se tá no i, é pouco ideia, exemplo aprendizado Deságua todos os palhos sobre a minha pessoa Exemplo de humildade, aprendi com a coroa Então deixa vir, pega lá o verdão pra nóis fumar Só pra quem é pobre louco hoje vai poder brindar, furgar, gastar Um jantar, aquela linda dama Um hangar, um jato de bacana Acende o crank, ameniza minha vida Estresse bolado, tá eu com a minha bandida Um jantar, aquela linda dama Um hangar, um jato de bacana Acende o crank, ameniza minha vida Estresse bolado, tá eu com a minha bandida Eu tô portão daquele jeito que eu não imaginava No traje bom de maloqueiro, fuma nada braba Em ascensão, nós tá ao placo, nego milionário Fazendo fortuna, esse mês sou quase duzentos salários Eu limos embora, já deu a cota dele E tá nos que migora Dentro da minha Mercedes, a via pensiana Pra soltar a fumaça A monena fala que ama, gosta das minhas oncadas De balada em balada, de praia em praia Por onde nós passa roncaria de bandido De foguetão da NASA, tal da Mercedona Prata Que rasga a quebrada, infartando o Zé Povinho De balada em balada, de praia em praia Por onde nós passa roncaria de bandido De foguetão da NASA, tal da Mercedona Prata Ah, que infarto o Zé Povinho De Juju na Su, na Su, na Su Toma no Goal, salu, salu E a Lopin no Ota do Cadu E como diz o Zé, vamo bolar mais um De Juju na Su, na Su, na Su Toma no Goal, salu, salu E só pra confirmar eu te devido E como diz o Zé, vamo bolar mais um Estou bigatona, não se emociona Que hoje eu vou no toque, você no banco carona Avisa lá que é nós que manda Os Drakchef, os que te comem, que te banca X4 na pista acelerando, ronca alto Deixo o Zé Povinho pousado, tudo atacado 24K reflete, os recalcado Encontra esses lockman, eu to blindado Passei na Lacoste pra comprar uns kit Pra poder inovar o meu guarda-roupa E as atendentes tudo deu xilique Quando vi os maloqueiros chiques Derrubando a loja toda Se tem bar eu vou de Djokovic No pescoço cordão e na monta de dira Trajado de Lala naquele pique E no meu pé eu lancei um novo misioneira Se tem bar eu vou de Djokovic No pescoço cordão e na monta de dira Trajado de Lala naquele pique E no meu pé eu lancei um novo misioneira Hoje eu tô vivão e tô vivendo Tô contando um vento de oito eu tô jogado Sabe que a nossa banca tem talento Não passa mais veneno, cliente BMW Hoje eu tô vivão e tô vivendo Tô contando um vento de oito eu tô jogado Sabe que a nossa banca tem talento Não passa mais veneno, cliente BMW E abre asas, sabe que águia anda com águia Parasita não entende nada Nós de Nabona, as busses se apaixonam Sabe que só conta de Guara e Onça E firma milionária Na minha garupa mais cavala Bota passeleira, minha carenada Daqui pra praia, Ilha Bela que fala Praia, canque, breja e as gata Que juju nasu, nasu, nasu Tomando goial, salu, salu E só pra confirmar eu te devito E como diz o G, vamo bolar mais um